O meu nome é Wellington, sou professor de inglês na Prefeitura Municipal de Laranja Paulista. Dou aula na Escola Iara, na Escola Quinzinho do Amaral, na Escola Cecília e na Escola Stéfano, no bairro das Apóboras. Eu estou aqui para orientar vocês do terceiro ano na atividade número 1. A gente organizou uma apostilhinha para vocês fazerem em casa. A parte de inglês está lá no finalzinho dessa apostila, tudo bem? Então, folheiem a apostila, encontrem a parte de inglês e vamos lá. Atividade número 1, ela é bem simples. Olhem aí, na letra A está escrito assim, vamos colorir. Let's color, vamos colorir. Então, vocês vão colorir. Só isso, bem tranquilinho para vocês, tudo bem? Eu selecionei algumas imagens. Olhem aí, a primeira imagem é um sun. 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 O que é um sun? Sun é um sol. Um sol. E que cor que é o sol? A cor yellow. 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 Yellow é amarelo. Então, vocês vão pintar o sun. Sun de yellow, tudo bem? Na imagem do lado, tem uma apple. 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 Apple é massa. Vocês vão pintar a apple de red. Red. Red é vermelho. Então, vocês vão pintar a apple de red. Outra fruta aí, tem uma pear. Pear. É parecido com o português, hein? Pera. Pear. Pera. Vocês vão pintar de green. Green. Green é verde. Vocês vão pintar a pear de green. Tudo bem? Outro desenho aí embaixo tem um smurf. Smurf. Já assistiram o desenho do smurf? Tem um filme também, né? O smurf é de que cor? O smurf é da cor blue. Blue. Azul. Então, pintem um smurf de blue. Olha só, tem outra fruta ali. Essa fruta, como que a gente chama em português? A gente fala laranja. E laranja também não é uma cor? Em inglês é a mesma coisa. Então, orange. Orange é o nome da fruta e o nome da cor laranja. Então, vocês vão pintar a orange de laranja. Do ladinho da orange tem um animalzinho. É um cat. 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 Cat é gato. Vocês vão pintar o cat de grey. Grey é cinza. Então, vocês vão pintar o cat de grey. Grey. Tudo bem? Espero que vocês tenham uma boa atividade. Espero que vocês estejam seguros na casa de vocês, junto com os familiares. E boa atividade. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.